Fala aí galera, tio Gontem voltando com mais um vídeo E bem, dessa vez vai ser um vídeo diferente, tá galera? Vai ser aqui eu jogando Dokkan Battle no celular Se vocês gostarem desse tipo de vídeo no celular Dá o feedback, fala aí, eu posso fazer Fazendo sumo, fazendo outra coisa Mostrando o meu time mais detalhado pra vocês Porque agora que eu tô com o celular novo Eu acho que eu vou trazer mais jogos de celular, beleza galera? E se tiver um jogo de celular que vocês querem Dragon Ball também Porque eu vi que tem muitos jogos indies de Dragon Ball Me avisem que eu trago, beleza galera? Então bora começar aqui a missão Eu vou fazer aqui a missão do Dokkan Awakening no Goku Rose Porque eu preciso dar um Dokkan Awakening nele E bora ver no que vai dar, né gente? Eu fiz essa missão faz tempo, sei lá, acho que faz uns 5 meses atrás E o meu time não era muito bom e eu morria fácil aqui Então bora ver se dessa vez eu consigo passar dele, né? Enfim galera, então eu já escolhi aqui o convidado Eu vou escolher o Gojeto porque a leader skill dele favorece aqui a fusão E a minha equipe tem 3 cartas de fusão Então eu achei a melhor escolha Eu tava querendo o Gohan Super Saiyan 2 LR Mas infelizmente eu não achei Então vamos que vamos Vamos ver se dá certo a transformação, tá? E também eu escolhi o Gojeto porque ele é tech, né? E o Goku Rose é agility, né? Então ele tem vantagem também Bora ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar essa batalha Não torçam por mim, tá gente? Quem tiver o Dokkan Battle e quiser me adicionar É Primo Rue, tá? Meu nome Então é só adicionar lá que é sucesso Que o meu Vegito aqui tá tudo pado já Meu Vegito Então bora ver no que vai dar Eu queria também pegar um Tranks, gente Porque a... Porque a passive skill dele ajuda aqui contra o Goku Rose Mas infelizmente eu não tenho Depois eu vou ter que ir até atrás dele, mano Vendo que na verdade vocês perguntarem se eu já jogo há muito tempo Eu jogo, tá galera? Eu trouxe até um vídeo no começo do canal, mas... É, eu jogava no meu iPhone Meu iPhone tava meio bichado, né? E a gameplay infelizmente não ficou muito boa Então eu tava esperando eu comprar um novo celular Pra gravar melhor pra vocês E eu tô vendo aqui que a gravação tá muito melhor do que o do iPhone Do iPhone, meu Deus do céu Ficava travando e... Enfim, era bugado, tá? Esse daqui tá top Esse daqui tá ostentação Então vamos que vamos Vamos botar o vídeo aqui pra dar um counter Vamos ver o quanto vai tirar aqui o meu golpe Para o Kamehameha Vocês perguntam por que eu botei o Goku com o Spesade em 4 Mesmo ele sendo ataque É porque o cara é... Porque o Goku com o Spesade em 4 é uma carta muito boa, gente Realmente é uma carta muito boa Bora ver quanto é que vai tirar Ah, eu acabei de dar a doca nesse Vegito Bora ver se vai valer a pena, hein? Foi um... Sacrifício dar um Dokão Ekeni, né? Ele boa, Vegito Nossa, eu tô falando Vegito é muito foda Falando, a passiva... A passiva dele... É super efetivo contra o Goku Black Olha o tanto de sangue que tirou, mano Então, caltem dele Boa! Varamos o Goku Black Calma aí, galera Não acabou Agora é que ele vai... Agora é que o negócio vai ficar sério, ó Mas eu me lembro que era uma... Pra chegar nessa parte já era difícil pra mim naquela época Então, talvez dessa vez eu consiga, hein? Eita, preula Vou botar aqui o Gogetão Ele tá na vantagem aqui Vai... Gogeta... Nossa, o Gogeta Super Saiyan 4 Super Saiyan Combinou, hein? Bora ver o quanto de Mango vai tirar aqui do... Nossa, eu tenho que deitar logo o Zamasu Porque ele é muito chato, gente Ai... Deitar mais forte, hein? Tem que... Tem que pelo menos deitar alguém Porque se deixar eles atacando junto O negócio fica ruim Então eu vou concentrar logo no Goku Black Olha o quanto que tira, mano Deixa eu ver quem vai atacar Vamos lá, vamos lá, hein? Perdido Acho que ele não vai me deitar, não Tô na vantagem aqui Goku Vamos lá, vamos lá E pra quem quiser baixar esse jogo, tá, galera? Se você tiver celular Vai na Apple Store É Dragon Ball Dokkan Battle Eu recomendo o Boom muito Porque é um jogo muito da hora Pra vocês que gostam de Dragon Ball Tem uma jogabilidade meio simples aqui, mas... Todo personagem que lança no anime tem aqui, galera Então se você for fã de Dragon Ball Vale muito a pena só dar uma olhada nesse jogo Por exemplo No... No... No sumo passado Teve o Goku... Goku Tristinto Eu só não tenho ele Porque... Eu não tava jogando faz uns 3 meses o jogo Porque o meu celular tava injogável Por isso que eu tô voltando agora E quando tiver um outro gacho do Goku Tristinto Eu trago pra vocês aqui Eu tentando pegar Eu tentando pegar Porque eu pegar as coisas nesse jogo É difícil, tá, galera? É difícil pra caramba Vamos deitar aqui o Goku Rose Vou dar uma semente dos deuses aqui, gente Só pra... Confirmar não morrer Porque esse jogo é trozinho Você acha que não morre Aí vem o cara de uso especial e tu cai Realmente é traiçoeiro Vamos lá, vamos lá, hein, Gogeta Só como assistente mesmo eu tenho o Gogeta Porque, nossa No sumo dele Eu... Ué Ah, era só derrotar o Goku Black Acho que eles vão se fundir Ou não Goku Black Se decide Nossa Agora que o negócio vai Vai ficar difícil, hein, gente Nossa Mãe do céu Se eu vou pular Eu vou pular a vez dele Porque eu tô sem o... Eu tô sem o... O Gogeta pra segurar o tranco aqui Eu tô com o Strong Attack Deixa eu ver aqui Vou deixar aqui Taka com... Taka com o... Taka com o Kaioken, foda-se O que bom Que o Kaioken tira bem mais E aqui Eu só botei esse Goku especial de 3 Pra completar o time também Porque eu não tenho nenhum outro Dokkan Awakening Boa, boa Eu tô falando O Goku Kaioken tira uma... Tira uma boa vida dos caras Pronto, agora tá certo Pronto, perfeito O Gogeta que é o... O Strong Attack Não vai levar dano Agora você vai ver, hein Hein, Goku Black Agora você vai ver Olha o quanto vai tirar de sangue Desse... Desse vagabro aí O que do... O do Gogeta Super Saiyan 4 É bonito, né, gente Com o negócio aí... Artístico Toma Maldito Quando mandar ele de volta É pra... Toma Vai ataque extra Ah, droga Mesmo assim Ele já tirou um dano bom Aí você pergunta Por que eu vejo De ataque 3 vezes? É porque é uma das passivas dele Ele pode Atacar de novo Pode ser um ataque normal Ou até um especial Por isso que ele é ótimo Nossa, eu caí É igual vocês verem, né O quanto que O ataque desse cara tirou Meu Deus do céu Espero que o negócio aqui É complicado, né, gente Isso aqui não é fácil não 91 mil com o Vedito Que era pra diminuir o dano Caramba É um negócio difícil, gente Não acredito que eu caí Vamos lá Vamos lá Só uma vez Só uma vez Não conta muito não, né, gente Vamos lá Tomara Tomara que não tenha outra forma Pelo amor de Deus, né Também Se tiver essa forma aí Aí eu peço a Rego Ai, droga Ai Vamos lá, vamos lá Tira um bom dano Goku Kaioken Blue Eu não sei se Eu acho que tem um Goku Kaioken 20 vezes Esse daqui é o do torneio Do sexto e do sétimo universo Depois eu até vejo pra vocês Realmente eu fiquei fora Uns três meses Então Teve uns gastos aí Que eu não participei Tem a Kefla Eu sei que tem a Kefla O Jiren Eu não sei se tem Pelo menos eu não vi Com os youtubers gringos Mas O Goku Ultra Instinto Tem Ele tá muito foda Muito foda mesmo Toma Eita prela Eu vou ter que usar Aqui o Eu vou ter que pular aqui Essa vez Estou sem pra Estou sem pra Estou sem pra deitar agora Por favor Façam as suas partes Nossa Pra ganhar do Goku Rose Eu tô tendo que usar Muita coisa aqui Eu acho que eu vou ter que dar Um pado a mais Esse brilhinho do Ki do Gogeta É sensacional Toma Não morreu Diabo Morre Diabo Ae vai 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 Quem diria O Punho Super Dragão Quem diria Se eu sair de 3 Esse exercício Pela Toei Vai dar o Final Blow Boa Acabou Acabou Finalmente Aleluia Conseguimos gente Nossa Que sacrifício Precisava que o Goku Black Tinha uma nova transformação Mas enfim Consegui Nossa Não pensava Nossa Você não tem noção Ali naquela segunda parte Eu já morria fácil Pra usar massa ali Então Deixa eu mostrar pra vocês A Awakening Battle Aí é assim galera Pra eu dar um Dokkan Awakening No Goku Rose Eu consegui 7 aqui Eu tenho que conseguir 77 Então eu tenho que ir mais Quantas vezes Eu jogo até ruim em matemática Matemática 10 vezes eu tenho que Completar essa missão Pra dar um Dokkan Awakening Porque eu preciso de 77 Medalhinhas dessa Então pra vocês verem Que o negócio não é fácil Então galera Se você gostou do vídeo Gostou desse novo formato Deixa o like Compartilha aí E fala o que vocês querem Que eu traga aqui no Dokkan Battle Se querem que eu traga mais Eventos Querem que eu traga mais suma Querem que eu mostre o meu time Dê algumas dicas Porque eu já sou bem experiente No jogo Então Deixo com vocês galera Então muito obrigado Pela força Sempre Até o próximo vídeo Valeu galera